Música Bem galera, salve salve a vocês que estão aí desse lado, sejam todos muito bem vindos Cara, vamos continuar aqui com o Blair Witch, eu ia dizer o projeto Blair Witch Mas o projeto Blair Witch é o nome do filme que saiu, isso aqui só tem o nome de Blair Witch O que está acontecendo aqui, Gasper, não sei quem é, não está de boa Vai aparecendo umas fotos sempre, de vez em quando, que eu não sei o que elas significam Na verdade é que o cenário desse jogo está sinistro O que é isso aqui, dá para abrir também não? Vamos embora, a gente continua Cara, se tivesse um trem aí na frente, mano, dava para a gente pegar e voltar lá atrás É mesmo isso que eu preciso Opa E eu não sei porquê, mas isso não vai dar muito certo, né? Vou subir, será que ele anda? Veio, já, de boa, vamos embora Ok Break Alavanca de direção, botão de ligar Para frente, para trás, alavanca de freio Eu acho que não tem muito o que saber, né? Então isso aqui é Opa O que eu quero, o que eu quero está aqui Eu acho Deixa eu ver aqui novamente, espera aí Tem que ter um freio, certo? Break Então, cadê o break? Aham Acho que dá para ir de boa, né? Agora, a parada é que tem aqueles bichos lá na frente Cara, já está de noite, mano Escureceu rapidinho, eu nem notei Ok, beleza Fica no meio A parada é a seguinte Quando eu vim para cá Eu não lembro de ter visto isso Sinceramente, eu não lembro de ter visto isso aqui Por isso me preocupa Tem aquele fio ali Então tem aquela máquina lá Cadê meu cão? Enquanto está aí em algum lugar, certo? Eu vou precisar de alguma maneira Ligar aquela máquina que está ali Por causa desse fio que está aqui Para ele poder tirar aquele tronco Para eu poder continuar Até não sei como, né? Isso não faz nada O que tem aqui? Provavelmente uma foto Entendeu? Ok Isso parece ser algo do passado dele Eu vou precisar de lenha Com certeza Eu vou precisar de lenha para aqui A gente vai investigar aquela casa Que está ali daquele lado Deixa eu só ver se tem aqui Alguma manivela Alguma coisa Não tem nada Então vamos ali Vamos investigar aquela casa Cara, muito maneiro, hein? Vamos lá Mais uma foto Tem nada Opa Uma cassete Vamos assistir É por lenha Por acaso não ia por lenha Agora o donkê vai começar a pular Ok? Então preguntei a pressão Você precisa manter a lenha Na zona verde Por turning this valve Right here Agora Once you're done Put the fire out And you close the pipes Talvez isso te tranque a porta, é isso? Beleza O que você estava latindo aqui? Nada, né? Imagina que a porta está aberta Tá, é mesmo? E ele disse que deixava aqui Umas notas para a gente Que é isso aqui Nós estamos aqui Vamos ter que vir até para cá Steam donk B Ok Apipto Válvula de segurança Manômetro Válvula de Controle de pressão Forno E esse aqui Acabamos de receber Uma nova entrega Venha ao depósito De manutenção Para pegar as peças Que você queria Robert Então a parada é a seguinte Sabe o que eu estou gostando desse jogo? Está bem que ele vai aparecendo uns monstros Mas cara, não é nada demais E eu estou achando isso maneiro Ok Então a parada é a seguinte Eu preciso de algo para aqui E preciso de algo para ali Certo? Ou talvez Espera aí Deixa eu só ver o que ele tinha Vai ver Ele já colocou alguma coisa Pelo filme Colocou alguma coisa ali Vamos voltar Ok Seria bom, né? Ou então, cara Se tudo der certo Válvula e tal Fechou? Já está ligado Já está ligado Então Onde é que ele disse Que eu fechava? Espera aí É Então a gente precisa De uma válvula para aqui Certo? É mesmo isso Para poder fechar A gente precisa De alguma coisa Uma peça Para poder fechar Aquilo ali Cara, e essa peça Tem que estar por aqui Só não sei aonde É Onde eu me meter Nesse escuro, hein? Tem que ter uma peça aqui Para a gente poder Puxar aquilo Ele não pega isso Sinceramente eu pegava isso Era para me defender Mas está de boa Esse cãozinho Bem que podia encontrar Alguma coisa Para mim, né? Você está brincando? Mesmo? Tem uma bruxa sinistra Aqui Você está brincando? O manômetro vem aqui Mas onde é que eu vou achar Esse manômetro Deixa eu ver aqui Aqui na mochila Anotação da luz Manual da caixa de fusíveis Carta Manual do guincho Manual do guincho a vapor Ok Deixa eu ler aqui Venha o depósito de manutenção Para pegar as peças Que você Acabamos de Receber uma nova entrega E agora a pergunta É Onde é que é o Manual Onde é que é Rapito Válvula de segurança Manômetro Isso aqui deve ser isso Que ele pediu Mas agora Onde é que é o depósito? Vamos Ligar a fita aqui Rapidinho Assistir Boa Abre aí pra gente De boa Vamos lá ver Onde é que é o Manual Onde é que é Pera aí Ok You are here Manutenção É mais na frente Então me parece Só o meu Tá pra ali Me parece que Eu vou ter que vir por aqui Certo? Virando No trilho Virando à esquerda Me parece Pera aí rapidinho Que eu não tenho Memória fotográfica Para essa porcaria Ali tá fechado Sempre frente Então eu vou ter que virar Na esquerda Agora a pergunta é Será que esse trem Vira para a esquerda? Será que a gente vai conseguir? Porque a gente precisa ir lá Apanhar Tá ali Salve Mas como é que eu faço Para o trilho virar? Liza a pergunta, né? Tá aqui Ó Vamos entrar Então a parada é a seguinte A gente Vai puxar isso aqui Para trás Ok? E Esse Só um pouquinho De boa Fica aí no meio Agora a gente Puxa isso aqui Que isso vai fazer Com que o trilho Passe para o outro lado Imagino eu, né? Essas árvores são sinistras Beleza Agora eu imagino Que ele vai para a esquerda De boa Isso tá indo muito rápido Au Sai não Agora O que que tá aqui? Cara Tem bicho aqui Eu nem vi O que que era Caraca, mano Tem bicho aqui Mano Que porcaria é essa? Pera aí Que eu tô Como é isso, mano? Que que é isso Que eu tô todo roupiado Pera aí O bicho tá aqui O bicho tá aqui Olha ali Aproveitar aqui Eu vou correr Que tem coragem Só vai Caraca, maluco Que isso? Mais um dog tag Merley Isso são pessoas Que ele conhece Já deu pra reparar isso, né? O que que é isso aqui? Esse não Mais os outros São pessoas que ele conhece Sérgios Caraca, dá pra ouvir Uns passos sinistros, mano O que que é isso? Então assim A gente precisa de ferramentas O que que tá aqui Nome, quantidade Medidor de pressão 2 Rebolo Corrêa de transmissão 13 Válvula De lata 1 Ok Inventário de depósito Agora Onde é que tá? Ok Então a gente vai ter que dar a volta Talvez vim por aqui Mano, por favor Não falte luz Por aqui Eu consigo passar? Vamos ver se ele vai lá buscar Vai ali, Bullet Talvez eu consiga Passar por aqui Eu quero aquilo Beleza, ele vai lá Aqui não tem nada Beleza, já temos um manômetro Ok Maravilha, já temos um manômetro Agora Aqui não tem mais nada Certo? Aqui não tem mais nada Cara, seja o que for Tem que tá aqui Nessa bagunça Ou não Ok, you are here O que que tá ali? Steam Campo B Ou talvez eu tenha que ir no campo B Não sei Seja como for Aqui eu não tô vendo mais nada O Bullet também não encontra nada Parece que sim Eu tenho que ir no campo B Vambora Vamos pegar nosso trem Vambora daqui Socorre, 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 socorre Isso aí Ok Vambora lá Cara, eu imagino que é isso Isso aqui Vamos Colocar um pouquinho pra frente Beleza E Só vai Deve ser, né Vou fazer aqui um save aqui Galera, save é muito importante Vambora Capítulo 8 Cabana Tá vendo o Luiz lá do outro lado Ok Peraí Foi aqui que eu passei Cabana B Não, não foi aqui não Cabana B Mas eu não consigo passar pra lá, certo? Ou consigo Não, eu não vou conseguir passar pra ali Tem que descer aqui Ai, detesto isso, mano Sério mesmo Eu acho que se eu ficar aqui Vai, vai, vai Aproveita aqui Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Não Caraca, mano Eu acho que se eu ficar da luz Eu tô de boa Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Cara, eu acho que se eu ficar da luz Eu tô de boa Graças a faltar a luz, né Vamos aqui Cara, eu ouço o bicho em todo lado, mano Vai na cabana Vai na cabana Ah, não Tá de brincadeira O fusível queimou Como assim, cara? Tinha que ser, né? Caraca, mano O bicho tá aqui, maluco Como assim? Os pais do paciente torceram por causa não sei o que Não, não, não Pera, pera Ok, beleza Caraca, mano Eu tô todo arrepiado Eu preciso de um fusível Parece que acabou Ah, mano Que que não dava pra pegar essa lanterna, hein Ok Maravilha É o fusível, certo? Ah, mano Que que não dava pra pegar essa lanterna, hein Ia me ajudar pra caramba Troca É nóis Liga De boa Isso mesmo Agora Cadê essa cabana maluca? Será que é continuando pra cima? Não faço a mínima ideia É... Vamos por aqui? Tá parecendo que se eu for por aqui Eu chego lá Eu acho, cara Eu acho, cara Sei lá Tem luz aqui Tem luz ali em cima Talvez eu esteja indo na direção certa Mais um desses Mais um desses Ainda não sei pra que que serve isso Acho que com certeza eu vou descobrir, né Cara, eu vi o filme Tá acabando ali Eu não sei o que que vai acontecer Mas isso aqui é um labirinto sinistro Opa Dá pra vir por aqui Vambora Só vai, moleque Acho que é ir pra aquela árvore lá do outro lado O que que tem ali Ok Vamos na casa Mano, que sinistro, cara Que sinistro O que que tá aqui nessa carta? A outra eu não consegui ler Aquela outra que tava lá atrás Quando tirei a câmera daquele idiota Estava cheia de De conversa fiada Mas eu vi Vi as coisas que ela pode fazer Por ela consigo enxergar na escuridão E ver as criaturas que se escondem Sem que eu Seja visto Por ela consigo ver as coisas que escapam os meus olhos Por ela posso rever as coisas que já fiz Ela não vai me deixar esquecer A câmera, né Mais um Ok Vamos ver o que que tem pra ali Se é que tem alguma coisa Eu acho que não Chama o Bullet Pode ser que o Bullet encontre alguma coisa Ou não Talvez aqui nessa ferrugem A gente encontre alguma coisa Não é isso? Opa Olha ali Ok Beleza Por favor Não falta luz Eu não consigo passar por aqui Eu consigo Não, né Eu acho que eu vou ter que voltar pelo mesmo lugar E a única coisa que peço é que Por favor Não, não falte luz Não falta luz, cara Vamos embora Com muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Vamos embora Vamos embora pra luz Cara, se faltar luz Eu vou correndo esse trilho todo A sério Maluco Se falta luz aqui Eu corro esse trilho todo Não quero nem saber Eu fiquei todo arrepiado Com aquele bicho aparecendo ali Vamos embora Bullet Espero que o Bullet não morra nesse jogo Cara Geralmente quando eles te dão um cão Te dão um animal de estimação Geralmente os animais morrem nos jogos Espero que aqui nesse jogo aqui O Bullet continue vivo até o fim Vamos embora Bullet Vamos correr daqui Vamos sair daqui Vamos embora Porque ali tem luz Então assim A gente já tem duas coisas que a gente queria, certo? Então a gente já consegue ir Campo B Lá é o túnel Vamos embora Vamos só sair daqui Só que assim, cara Pra trás Olha quem apareceu aqui Pra trás eu não vou conseguir Eu não tenho luz Então a gente vai ter que fazer assim Certo? Posso até deixar aqui um pouquinho Boa E pra trás sou eu que tenho que apontar De boa Por favor Só vai, cara Só vai Aqui era uma cabana A gente vai passar ali Olha lá Trem Anda logo A gente vai passar ali Aquela Aquela junção Eu travo o trem ali Porque assim Fica mais fácil Eu faço a junção pra cá Essa aqui Eu sinceramente Pensava que ia aparecer Bicho aqui Beleza? É nóis Fica assim E Vamos embora Vamos fazer assim Já agora De boa Assim é só a gente seguir E agora Vamos na máquina Dá pra passar aqui? Tá A gente coloca Um aqui Um manômetro E a alavanca Ok? Beleza Aqui mesmo assim Eu acho que ainda faltava qualquer coisa De boa Vamos ver Vamos acender Já acendeu? Beleza Agora aqui Tá puxando Acho que ele disse que era o 90 Se eu tiver no 75 Tá de boa Mantenha assim Tá puxando Tá puxando Volta, 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 volta Volta Isso Cara, é de boa E aí Maravilha Só pegar esse trem E vou sair daqui Cara, até vou fazer um save aqui Que eu tô cagado de medo aqui A gente tá no capítulo 8 Ainda continuando Capítulo 8 Vambora Tava de dia, mano Quando a gente chegou aqui De repente já tá de noite Tá de brincadeira Vambora Só foge É Vamos deixar só um pouquinho Beleza A gente trava aí E vambora Só vai, cara Só vai Só foge daqui Sai logo daqui Um pouco mais de velocidade A gente quer ir pra lá Eu acho Pra aquela luz Certo Cara, esse Blair Witch Tá sinistro Bora lá Cara, a gente tá perseguindo A gente tá tentando encontrar Na floresta Tentando encontrar um garoto Certo? Só que no meio Disso tudo A gente já tá pegando Um trem, mano Não sei se esse trilho Estará bom Coloquei um pouco De menos velocidade Não sei se o que vai acontecer Aqui Vambora Certo? Hã? Ok Só vai, cara Eu não sei pra onde é que eu tô indo Mas só vai, moleque Eu não sei o que é que tá Bora, só vai, só vai Caraca, mano Isso não vai dar certo, hein Não, não, não Não para não Não para não Só continua Por favor, não para Tá quase Tá quase Vambora Vem um na esquerda Vem outro na direita Só vai, cara Só vai Aguenta, aguenta Caraca, maluco Que que é isso, hein Vambora, mano Vai, 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 vai Sai daqui Como é que aquele garoto sobrevivia? Larga Como é que aquele garoto Sobrevivia aqui, mano É que eu não sei Essa ponte parece que vai cair Ela vai cair Vai, 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 vai Ufa, pô Não cai, não cai, não cai, não cai Passou, passou Passou Passou, né Caiu a ponte? Tá de boa É claro Tinha que Que acontecer isso, né Uma hora tinha que acontecer Galera, eu vou salvar aqui rapidinho Pera aí Capítulo 8 Eu acho que eu tô no capítulo 9 Capítulo 9 É isso mesmo Galera, o negócio é o seguinte Eu vou encerrar por aqui Eu quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês Pra eu ir analisando Se vocês estão gostando Das séries ou não E se eu ver que vocês estão gostando De séries de terror Com certeza eu vou trazer Mais séries de terror pro canal Um abraço pra vocês Que estão aí Valeu Falou Vou nessa E foi E aí Vamos lá.